E o Francesco Ligomes tem informações do acidente envolvendo uma viatura da polícia militar durante uma perseguição em Várzea Grande. Alguém ficou ferido nessa colisão, Francesco? Justamente, Oliveira. Olha, os acidentes infelizmente não param. Diversos registrados em Cuiabá, o mesmo acontece em Várzea Grande. Inclusive, eu tive acesso à imagem que você vai ver agora. Eu convido a nossa equipe, por gentileza, a colocar em tela cheia. A imagem impressiona. A viatura ficou bastante danificada. Segundo informações, durante um acompanhamento, o fato teria sido registrado. Os policiais militares que estão diariamente diante do risco, diante do perigo. E infelizmente, este acidente. Olha as imagens, realmente impressionam. A roda caiu do outro lado, bastante danificado. O parabrisa desta viatura, ela foi parar inclusive em cima de um outro veículo. Nós sabemos que o policial militar está diariamente de frente com o perigo, de frente com o risco. Seja durante um confronto com um suspeito ou até mesmo diante da locomoção até a ocorrência, um acompanhamento a um veículo em atitude suspeita. E quem vai responder como isso aconteceu, se tem pessoas feridas, se algum policial até mesmo ficou ferido, ele que está conosco, o tenente-coronel Ayrton, da Polícia Militar. Tenente-coronel, mais uma ocorrência em que os policiais estão mobilizados. Infelizmente, este acidente acabou acontecendo. Como foi tudo? Primeiramente, boa tarde a todos. O acidente aconteceu na noite de ontem, durante o serviço do segundo turno, onde uma viatura é nossa diária, do 4º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida Júlio Campos, deparou-se com a motocicleta em atitude suspeita. A motocicleta é essa que estava realizando manobras perigosas. Passou a empinar quando viu a viatura. A viatura tentou fazer aquele acompanhamento. E durante o acompanhamento, acabou sendo colidida por uma caminhonete, um Amarok, que atravessou a avenida, pegando ali na parte traseira da viatura, que chegou a capotar ali por duas vezes, e acabou caindo em cima de um terceiro veículo, veículo esse que estava estacionado na calçada. O motorista ainda estava presente dentro do veículo, até em conversas posteriores, ele relata que as luzes e a sirene da viatura estavam ligadas, e aí ele resolveu não sair naquele momento. Só que antes que a viatura passasse, essa caminhonete, essa Amarok, bateu, veio a colidir na viatura, que acabou capotando. Nós sabemos do risco eminente da profissão. É por isso que a Polícia Militar é mais do que uma profissão, é um sacerdócio mesmo. Todos nós nos dedicamos, né? Já dizia o nosso... Tanto é que a lei está descrito, mesmo com o risco da própria vida, estamos aí, dia e outurnamente, para servir e proteger a sociedade. Os policiais que estavam no interior dessa viatura chegaram a se machucar, foram encaminhados a alguma unidade hospitalar ou não foi necessário? No primeiro momento, nós encaminhamos eles, mesmo com relatos dos próprios que estavam bem, mas pelo protocolo nós acabamos encaminhando para o médico. Porém, estão bem, passam bem. Também, o motorista do terceiro veículo, do veículo que estava estacionado, não teve nenhum ferimento. O condutor da caminhonete, a princípio, foragiu. No primeiro momento, ele parece... Existem filmagens de câmeras de monitoramento de algumas residências e o próprio motorista do veículo que estava estacionado visualizou quando esse motorista da caminhonete jogou, tentou se desfazer de uma lata de cerveja e acabou se evadindo do local ali. Agora, aproveitando essa história deste acidente, para o condutor, seja aqui em Cuiabá, em Vozia Grande ou no estado de Mato Grosso, que estiver transitando pelas avenidas ou ruas e se deparar com uma viatura da Polícia Militar, com todo sinal luminoso, sonoros ligados, é importante que abra a passagem, que respeite, pois ali o Policial Militar, até mesmo a ambulância, enfim, está indo para uma ocorrência. E um segundo faz toda a diferença. Com certeza. Existe isso desde os estudos para a certificação para dirigir. Nós sabemos o quanto às vezes as pessoas passam a se distrair dentro do veículo, mas que permaneçam mais atentas, que em qualquer instante isso faz a total diferença. Às vezes até entre a vida ou a morte daquela pessoa, não pelo acompanhamento, mas daquela pessoa que está no aguardo de um veículo de emergência, seja esse de polícia, bombeiro, ambulância, nós sabemos o quanto isso significa, quantos segundos preciosos significam. Um exemplo disso foi a ocorrência agora passada, onde foi recuperado o veículo Ranger. Essa ocorrência começou, lá em Vazegrande, também começou com o acompanhamento de um veículo prata, onde as vítimas souberam nos repassar que aquele palio prata estava dando apoio no roubo. E esse veículo, ao deparar com a viatura, passou a empreender fuga, nós conseguimos fazer a abordagem dele aproximadamente uns dois bairros depois. Mas visualizamos, inclusive, no momento que eles jogaram a arma pela janela, tentando se desvencilhar do armamento. E isso tudo aconteceu devido ao acompanhamento, ou seja, não é brincadeira, mas a polícia está pronta para qualquer situação. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. Para você que chega agora, essa ocorrência que o Tenente Coronel está falando, é a que nós mostramos agora há pouco na abertura do programa, onde uma caminhonete acabou sendo recuperada, dois suspeitos conduzidos ao Siski Parque do Lago, e tudo isso se deu inicialmente graças a este acompanhamento. Então, presenciou uma viatura, olhou no retrovisor, sinal sonoro ligado, luminoso ligado, abra passagem, respeite, seja uma viatura da Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros, enfim, os serviços de emergência. Agora, essa lição é básica quando você tira a sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Mas o que chama a atenção, Oliveira, é que segundo dados, infelizmente, grande parte dos condutores, não todos, mas uma pequena quantidade, transita pelas ruas, seja de Cuiabá, Varsia Grande, bem como do Estado, sem sequer a CNH. Então, é complicada a situação, Oliveira. Obrigado, Francesco. Obrigado. Obrigado.